Federação Paulista de Rugby Fazendo o Rugby crescer A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E jogamos bem Gostamos do rugby O rugby é um esporte bem democrático Eu aconselho todos a jogar Gostamos do rugby é um esporte bem Gostamos do rugby é um esporte bem E um esporte bem E um esporte bem E um esporte bem Se inscreva no canal. 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 Federação Paulista de Rugby. Fazendo o Rugby crescer.